Padre, uma pergunta que o pessoal fez aqui Existiria um... É claro que sim, não sei se você é capaz de responder essa pergunta Mas, existe hoje debate suficiente para se pensar num novo concílio? Não, né? Ou sim? Não, eu acho que consigo responder sim porque, assim, logicamente, a igreja através dos seus bispos é muito consciente de que o Conselho Vaticano II ainda deve ser muito assimilado Eu vou citar só um exemplo aqui, tá? Certa vez eu conversando com um bispo aqui no Brasil que, inclusive, na época estava responsável pelos leigos no Brasil, eu falei assim pra ele Senhor bispo, o nome eu não vou identificar aqui, tá? Eu falei pra ele, Senhor bispo Graças a Deus, nós já chegamos a compreender o papel do leigo na igreja Ele falou sim, é verdade Agora os leigos participam mais e não sei o que mais E eu falei pra ele, será que não está na hora de compreender a primeira parte do Vaticano II que é o leigo no meio do mundo? E o bispo deu razão falou, é verdade Nós não entendemos ainda o papel do leigo no meio do mundo O que é o leigo engajado? Hoje em dia é o leigo de pastoral E o Vaticano II não fala isso em primeiro lugar Lumen Gentium 31, Lumen Gentium 40 Lumen Gentium 42 Lá fala que a primeira missão do leigo é no meio do mundo Santificando as realidades temporais desde dentro na sua profissão Essa é uma matéria que a gente ainda tem que fazer Tem que voltar pra escolinha Esse tema do Vaticano II não se compreende Eu acho que nem nos ambientes internos da igreja católica se entende direito Então, quer dizer A própria liturgia A gente fala de liturgia da guerra Até hoje Liturgia é um tema de guerra Sempre foi na história da igreja católica e continua sendo Liturgia é tema de guerra Então, por isso o pessoal até brinca Sabe qual é a diferença de um liturgista e de um terrorista? A diferença é que com o terrorista você pode dialogar Brinca Quer dizer Sempre tem guerra em torno da liturgia Sempre tem guerra Então, quer dizer A liturgia é um tema ainda que precisa avançar muito Quer dizer Avançar não Quero dizer que precisa Avançar na compreensão Quero dizer isso E aí temos Exemplos do Cardeal Ratzinger Do Robert Sarah O atual prefeito da congregação da liturgia Cada vez que esse homem fala alguma coisa de liturgia o mundo se assusta Ou pra bem ou pra mal Então, quer dizer É um tema que precisa ser assimilado Como falar no Conselho Vaticano III se a gente nem assimilou o segundo? Faz todo sentido Tem jeito É colocar mais conteúdo É como ter uma criança que já comeu e você quer enfiar mais comida na boca dessa criança Ela nem terminou o primeiro prato como é que você vai colocar o segundo prato? Não tem jeito Tem jeito Tem jeito Tem muita coisa pra assimilar do Vaticano II Nem Roma nem se fala de Conselho Vaticano III Os bispos estão por aqui com esses temas Não querem o Vaticano III Entre os leigos não devem querer o Vaticano III Eu não quero o Vaticano III Você não Ninguém quer Ninguém quer Pelo amor de Deus Temos que assimilar o segundo E deixa eu contar um exemplo que aconteceu uma coisa bonita que aconteceu com Santo Atanásio Nós celebramos ontem Santo Atanásio é o grande padre do Conselho de Niceia do Conselho de Niceia no sentido de de defesa e de tudo E contam os biógrafos de Santo Atanásio uma coisa muito bonita Quando eu li eu tomei aquilo bastante pra mim que Santo Atanásio ele sofreu vários exílios porque ele apoiava a doutrina do Conselho de Niceia E aqui também tem uma matéria interessante pra vocês estudarem As grandes divisões em torno ao Conselho de Niceia Católicos que aceitaram o Conselho de Niceia Católicos que não aceitaram o Conselho de Niceia Tá vendo? Coisas que se repetem na história, né? Agora com o Vaticano II temos o mesmo caso E Santo Atanásio é um dos padres que aceitou bem o Conselho de Niceia E conta um dos seus biógrafos que quando Santo Atanásio ia exilado ele era retirado da sua diocese por ser um padre um bispo que concordava com o Conselho de Niceia e outros motivos bons, né? conta um dos seus biógrafos que ele durante o exílio ele aprofundava tanto na doutrina do Conselho de Niceia que quando ele voltava pra sua diocese ele voltava mais nisseno mais do Conselho de Niceia eu acho assim são tempos nós que queremos dar uma visão correta da fé da igreja, né? A gente deveria se imbuir tanto da doutrina do Vaticano II que a gente cada vez que nos atacam sobre esse sistema a gente voltasse mais vaticanistas secundistas de uma maneira que a gente seja o Santo Atanásio o Santos Atanásio dos tempos atuais com relação a esse concílio porque realmente há muito pra se entender sobre esse concílio ainda e aí